Ah, 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 ah Ah, 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 ah O ladrão chegou, então respeita É, DJ pra moço com o menor de boceta Caraca O DJ foi que mandou Toda só passou aqui pra confirmar E aqui no baile de vitória Pra da vara, as boceta louca pra sentar Jota Lá, Jota Lá Sem podeção, não faz o movimento Escola Eke, peronque e você vai sentar Jota Lá, Jota Lá Sem podeção, não faz o movimento Escola Eke, peronque e você vai sentar E aqui, ah, ah, ah еты qual que? Jota olá Sem podeção não fazer o movimento Tôs colega pero que você vai sentar JIX Pai que mandou O tezinho só passou aqui para confirmar AAKY no場 de Vitória Brota várias flăcitas, louca pra sentar E Jota que? Jota olá Jota quê? Jota olá Sem podeção não fazer o movimento Tôs colega pero que você vai sentar E Jota que? Jota olá Jota olá Jota olá Sem podeção não fazer o movimento Tôs colega pero que você vai sentar O ladrão chegou, então respeita DJ famoso com o menor de você O DJ foi que mandou, todo dia só passou aqui pra confirmar E aqui no baile de vitória, pra dar várias bucetas loucas pra sentar É Xhotaque, 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 Xh Mas você ta louca pra sentar Já ta que, já ta lá Já ta que, já ta lá Tem pra dançar na fase o movimento As colega é pena que você vai sentar Já ta que, já ta lá Já ta que, já ta lá Tem pra dançar na fase o movimento As colega é pena que você vai sentar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.